Não tem nada mais insensato do que tentar buscar a perfeição aí dentro. A intenção é boa, vem de um lugar de amor, de respeito, mas por que você está fazendo isso com você? Pra quê? O resultado de hoje é pra tirar de um confinamento que você criou pra você. Seus momentos mais fascinantes foram exatamente aqueles em que você desobedeceu as regras que você criou. Esse paredão não é uma eliminação, é uma libertação. Pra você finalmente ser livre, livre de verdade. Marcela, você está eliminada. Eu amo minha vida. Toda vez que uma mulher levantar a sua voz vai ter gente duvidando. Todas as vezes que a gente se impor, a gente vai ser taxada de louca por alguém. Que a gente seja cada vez mais livre pra ser quem e o que a gente quiser. Eu amo muito todos vocês. Não deixe a bobeira de jogo, picuinha, fazer com que vocês se afastem. Eu estou muito orgulhosa de tudo que a gente para de ser aqui, tá? Vai brilhar! Linda! A mãe é maravilhosa. Eu amei ter conhecido ela. Eu estou toda boa. Foi o que eu falei pra ela. Ela valeu muito mais que 1 milhão e meio. Ela é pra vida. É isso, gente. A mãe é pra vida. Ela é pra vida. Pra vida. Ela é amiga pra vida. Felicidade, amém, pelo amor de Deus. Sim, sim, sim. Sorriso, eu quero sorriso. Eu quero lá de Manoel. Eu sei. Não sei o que eu estou refletindo. Eu quero sorriso que Deus tatuou no nosso rosto. Sorriso. É normal a gente, tipo assim, criar uma expectativa de perfeição em alguém porque a pessoa passa isso pra gente. Ela passava confiança. Era uma coisa assim, plenitude, a fada sensata, né? A gente sempre colocou a Amar assim. Você não via a Amar chorando ou ela errando, assim, no sentido de até de jogo, ou brigando. Era sempre num lugar tranquilo, assim, sereno, que é lindo de velho. É muito admirável. Eu lembro que eu dei graças a Deus que essa menina estava aqui. Primeira, segunda semana. Não lembro quando foi que eu olhei pra ela e falei, ainda bem que você está aqui. Tipo, ainda bem que te colocaram nesse programa. Foi um privilégio ter vindo com ela. Perdi todo mundo que eu mais amava aqui dentro. Perdi o Dan, agora amar. Mas saiba que eu gosto muito de você. Oh, meu amor. E você pode contar comigo aqui dentro. De verdade. Eu sei. De verdade. Gi, você também. De verdade. Sempre gostei de você. Sempre. Não é brincadeira. Hoje o dia foi muito ruim. E obrigado por vocês terem ficado lá do meu. Vamos ficar lá. Não quero ficar nesse quarto. Quero ver a Lu. Vou lembrar dela. Não gostava de ficar aqui dentro. Ela brigava comigo que eu ficava aqui. Não quero ficar aqui. A gente não vai deixar você ficar no quarto, Gi. Eu não vou deixar você ficar no quarto. Pega o desodorante que ela gostava. Que mal que você gosta. Precisa de comprar. Leva uma pastinha de dente também. Certo. Pra não ficar comprando, gastando dinheiro com essas coisas. É mais. Um protetor que você é branquinha. É um protetorzinho. Eu fico feliz por ela ter ficado. Porque, cara, é o sonho dela. Sim. E eu queria que ela saísse por questão de convivência com ela aqui. Mas eu não desmereço o sonho da menina, não. Todo mundo tá aqui merece estar aqui. Mas, olha, não é fácil. Não é fácil ouvir os ataques dela, não. É, a gente já tá, tipo, no nosso limite. O ataque cheio. E o final da comunidade hippie foi marcado com a saída da Marçal. É endossada. Descanso em paz, comunidade hippie. Esse era o lugar que ela gostava tanto de ficar. Na hora que elas foram me abraçar ali, eu segurei pra não falar. Não, hoje não vai causar confusão. São pessoas especiais que nós conhecemos, que a gente quer levar pra vida, mas aqui dentro é um jogo, não é? Então a gente vai jogar. Vai ganhar tudo. Do nosso jeito, ruim, do jeito que a gente é, péssima jogadora, meu Deus. Gente, será que as merda que eu fazia de falar, de julgar, de... Isso que é o certo? A Marcela, eu olhava pra ela e falava, meu Deus, eu quero ser igual a ela. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. O que é isso?